Esse é o DJ, já tá dando o toque do mandela Tá barulhando tudo E aí, DJ L? Solta o mandelão, caralho E aí, DJ L? Verde da cor da folha, venenosa erva Fuma pra tu ver até onde a brisa te leva Fuma pra tu ver até onde a brisa te leva De tato verdinho que eu fumei Eu tô fumadão, bela fumadona Eu tô fumadão, bela fumadona Eu vou te comer doidão, ela vai fuder doidona Eu tô fumadão, bela fumadona De tato verdinho que eu fumei Eu tô fumadona